Música Estamos oferecendo mais uma edição da Sessão TV Atende, a minha convidada de hoje é a médica veterinária Daniela Cristina Busato. Daniela, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada pelo convite. Daniela, a gente vai falar hoje sobre a medicina preventiva. Existe tanto nós, estamos acostumados, né? Mas os animais também precisam dessa atenção, né? Isso, eles precisam também. Eles precisam de uma atenção até maior, porque eles não falam, né? Não demonstram quando eles estão com dor, alguma coisa assim, principalmente os gatos. Hoje, de quanto em quanto tempo a gente deve levar um animal ao veterinário? Tem isso? Existe isso? Sim, sim. Se for um animal mais novo, até 6, 7 anos de idade, a gente pode fazer um check-up a cada um ano. E se for um animal mais velho, a partir dos 7 anos de idade, a gente já começa a fazer um check-up a cada 6 meses. E se caso ele tiver alguma doença, em qualquer idade, a gente, dependendo do tipo de doença, a gente pede para fazer o check-up um pouco antes ou um pouco depois. É importante ter esse cuidado, né? É a maneira de a gente estar cuidando desse nosso amiguinho, né? Sim, sim. Com certeza. A gente tem que pensar neles. Existe uma diferença entre gato e cachorro nesse caso? Existe porque os cães, eles são mais fáceis de demonstrar alguma dor, alguma doença. A gente vê que eles param de comer, eles diminuem o apetite, né? Param de comer, eles ficam mais quietinhos. A gente já consegue ver, no começo da doença, a gente já consegue perceber quando ele está mal. Mas os gatos, a gente tem um pouco mais de problema, porque eles são bem mais silenciosos. Quando ele demonstra que ele tem algum problema, já está mais agravado. E aves, o pessoal que tem aves em casa, também tem que ter esse cuidado de check-up, de ver se está tudo bem? Sim, sim. Tem que ter, sim. Porque as aves também são animais bem sensíveis a qualquer doença. Hoje, essa medida, essa prevenção, ela vai desde a vacinação, que tem que ter uma atenção especial, e previne doenças, né? Sim, sim. Com certeza. A vacinação é o método mais eficaz na prevenção de doenças. Nos cães, por exemplo, a gente tem que começar, em todos os animais, na verdade, cão e gato, a gente tem que começar com a primo-vacinação, que a gente fala, que são as três primeiras vacinas, que são as vacinas primordiais para eles. São as vacinas importadas, né? E a de raiva, que são vacinas que a gente precisa realizar. Existem outras vacinas também, que pegam outras doenças, mas aí são opcionais, essas vacinas. Nos gatos, principalmente, a gente tem uma vacina que pega quatro doenças, mais uma doença que é a felve, que é uma doença que tem uma transmissão muito fácil de um gato para o outro. E a felve, que é como se fosse a leucemia no gato, ela é bem grave, porque quando a gente descobre, o gato tem uma expectativa de vida bem pequena perante essa doença. Então, se a gente conseguir prevenir com a vacina, é melhor. Existe até uma campanha no Brasil sobre essa doença, que a gente fala que é MioTestou. É uma hashtag escrito MioTestou. Se o animal é, se o paciente é um gato, a gente já tem que fazer o teste de fife e felve para a gente saber se ele tem a felve ou não. Porque a felve, ela é um vírus que ela pode ser pega no ambiente, pode ser pega em gatiz, em locais, em gatos que a gente acha, às vezes, na rua. A probabilidade de eles terem felve é maior. Com a prevenção, com o teste, com a prevenção da vacina, a gente consegue ter um prognóstico, uma expectativa de vida melhor do gato. O que seriam os sintomas dessa doença? Como que a pessoa em casa se identificaria e falaria, meu gato não está bom, preciso levar imediatamente? Principalmente anemia. Ele vai parar de comer, ele vai diminuir o apetite, como eu disse, ele vai ficar mais magro. Ele pode parar de se lamber, porque os gatos, eles se lambem bastante, né? E isso é um sinal de saúde. Se eles param de se lamber, é porque tem alguma coisa errada aí. Então, eles podem ter anemia, que é o principal sintoma. E essa doença também pode levar até a ter tumores no tórax. Ele pode ter água no pulmão, por conta dessa doença. Então, assim, é uma doença bem complicada. Até para tratamento. Não existe tratamento para ela. O que a gente faz é tratamento paliativo. Então, se a gente conseguir prevenir essa doença com a vacina, que é a V5, que a gente fala, é a melhor opção. Ou seja, a melhor coisa mesmo é vacinar os animais. Isso, é vacinar os animais. E principalmente não deixar eles terem acesso à rua. Principalmente gato. Cachorro, às vezes, a gente deixa, né? A gente coloca na coleira. Mas o gato, ele tem essas... Ele passa as noites, né? Andando pela rua e não é bom. A gente tem que deixar o gato dentro de casa. Porque além da felve, né? Que ele pode pegar, ele pode pegar também uma zoonose, que é a esporotricose, que passa para a gente. Para o humano? Para o humano, isso. E também existe outro vírus, que é a FIV, mas não passa para o humano, a FIV. A FIV e a felve não passam para o humano. A esporotricose, que é um fungo, pode passar para o humano. E esse fungo, como a gente identifica esse fungo no gato? É, na verdade, ele começa a ter lesões no rosto ou alguma lesão específica, assim, no corpo. Geralmente é mais no rosto. Mas é alguma lesão que ele tenha machucado. E aí a gente faz o teste, né? Que é o exame. E pode ser que dê esporotricose. Ainda mais se for numa cidade que tem bastante gatos com... Identificou alguma coisa diferente no animal, procure um veterinário. Isso. Procure um veterinário. Para a gente conseguir prevenir a doença, conseguir não deixar que ela espalhe para outros animais ou até para os humanos. Hoje a gente vê muito falar em questão de cães, a doença do carrapato. É importante também ter essa atenção e esse cuidado? Sim, sim. Fazer a prevenção com os remédios, né? Para pulga e carrapato. Geralmente, a gente não... Se um animal, ele não tem tanto... Tanto acesso à rua, não tem tanto acesso a outros animais, não passeia muito. A gente até pode falar que pode espaçar um pouco mais essas medicações. Mas se você vê um carrapato ou uma pulga nesse animal, você já tem que tratar ele com os remédios que existem. E existem vários no comércio para a venda. Sinomose também é uma preocupação? Sinomose é uma grande preocupação para os cães, porque ela é uma doença de fácil transmissão e também é uma doença bem triste. Falar bem a verdade. Ela é uma doença que acomete o sistema do animal como um todo, o corpo dele como um todo. E quando ele chega na fase neurológica, que ele começa a ter talvez uma convulsão, talvez perda de movimento das patas, ele começa a ter biocronia, que a gente fala, que é uns tiques que ele começa a ter. Aí a gente tem que preocupar, porque é uma doença bem ingrata, né? Realmente. Prevenção? A prevenção dela é com vacina. A vacina é o primordial. A vacina, ela previne a sinomose, ela previne a parvovirose para os cães, né? Ela previne a leptospirose. Existe também o coronavírus dos cães, só que não é o mesmo que a gente. É diferente do mundo, né? Isso. O dos cães, ele é entérico, ele é do sistema digestório, o cão pode ter diarreia, mas também não é uma coisa que acontece muito. Mas, principalmente para a sinomose e parvovirose, a gente tem que vacinar. Essa vacina, ela é anual ou, turma, uma vez está protegido? Como que funciona nos animais? Ela, quando o animal nasce, né? Com 45 dias a gente já faz a primeira dose da vacina importada. Tem que ser a vacina importada, feita por médico veterinário, em clínica veterinária. Aí, ele vai fazer mais duas doses dessa vacina e uma vacina de raiva. Aí, depois de um ano, ele faz o reforço anual, que aí é uma vacina dessa, que é a múltipla que a gente fala, e uma vacina da raiva, que são as vacinas que são obrigatórias realizar no paciente. Nesse caso de prevenção dos animais, tem a questão das vacinas, mas que exame vocês realizam em um check-up, que pode ser feito também para essa medicina preventiva com os pets? Sim, além da vacina, a gente faz o exame de sangue, que aí a gente faz o hemograma, a gente avalia a função renal e hepática, né? Que a hepática seria a função do fígado. E, dependendo se o animal tiver alguma outra doença que já foi diagnosticada, a gente pode pedir outros exames de sangue também. Mas esse perfil que eu falei, que é a função renal, hepática e hemograma, é o básico. Renal. Tem muito problema em animais de estimação? Tem, tem sim. Gato? Gato, principalmente. Os gatos, eles têm uma alteração, não é nem uma alteração, eles têm uma quantidade menor de filtros no rim, falando grosseiramente, né? O frio, a gente tem, no rim, a gente tem alguns filtros que filtram e aí se transformam na urina. Que filtram o que é bom e se transformam na urina para ser eliminado. Nos gatos, eles têm uma quantidade menor desses filtros. E aí, com a doença renal, ele vai perdendo esses filtros. Existem várias causas para a doença renal, mas o gato, ele apresenta mais rápido, ele pode apresentar em maior, né? Os gatos têm maior frequência de apresentar doença por conta dessa anatomia mesmo. Que é menor, que eles têm menos filtros do que os cães. Mas os cães também não estão imunes da doença renal, não. E assim, a doença renal, quanto antes a gente pegar, quanto antes a gente tratar, a expectativa de vida do animal aumenta bastante. Outra coisa que ajuda muito o animal também, tinha-se alguns mitos há um tempo atrás, eles vêm se quebrando, é a castração. Isso, isso. A castração é muito importante, principalmente para as fêmeas. A gente tem que fazer a castração nelas para evitar câncer de mama, principalmente, mais para frente, né? Geralmente, elas começam a ter câncer de mama por volta de 8 a 10 anos de idade, dependendo do porte do animal também. E principalmente por uma doença que a gente chama de piometra, que é uma infecção que acontece no útero. Ela entra no cio e ela pode vir a ter algumas bactérias que possam entrar pela vagina e fazer essa infecção no útero. Quando acontece da piometra, a gente tem que tratar o quanto antes. A gente tem que fazer uma cirurgia de emergência para retirada do útero, senão essa cachorrinha pode falecer. Ou seja, é importante cuidar mesmo, né? É muito importante. E os cães também, a gente, os cães machos, né? A gente tem que castrar para evitar câncer de próstata. E os gatos também é muito importante fazer a castração. Principalmente porque os gatos, a fêmea, ela entra muito rápido no cio. A fêmea, a fêmea gatinha. Entra muito rápido no cio. Ela entra no cio, dali uma semana, duas semanas, ela já está entrando de novo. Então, a gente tem que tentar castrar ela e castrar o macho para a gente evitar a procriação, né? Evitar uma quantidade maior de gatos no município. Tá, joia. Daniela, eu queria muito agradecer a sua participação hoje, trazendo essas informações dessa medicina preventiva, não é mesmo? Para os pets. E até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Começamos a organização TV Atende com a médica veterinária Daniela Cristina Busato. E até uma próxima oportunidade.